Bom pessoal, o que eu vou mostrar pra vocês hoje aqui em poucos segundos é a mola original, né? É, de fábrica, eu consegui aqui copiar a mola de fábrica, como vocês estão vendo. De grau alto, um baixo, né? Eu consegui medir o comprimento certo. E essa mola é essa aqui, né? A qual do volante já encolheu e essa outra quebrou. Então eu consegui copiar essas molas, né? Já tô montando peças, já tá tudo funcionando certinho. Né? Molas baseadas nas molas originais. Beleza? Então essa é hoje não, quebrada. E a cópia. Beleza? Tudo certinho encaixado aqui. Funciona tranquilo. Beleza?